A Fundação Dom Cabral, que é um centro de desenvolvimento de executivos, empresas e organizações, está em Caxias capacitando gestores, secretários e representantes do secretariado municipal. O grupo que está reunido, ele desenvolveu o nosso planejamento estratégico e agora a gente está desdobrando as iniciativas para a gente poder alcançar o resultado do futuro de Caxias que a gente está pensando. A capacitação está dentro do programa de gestão para resultados, que tem como foco levar os participantes a desempenharem melhor o seu papel frente aos desafios. Essa é mais uma forma de poder gerenciar melhor o município dentro das atividades que a prefeitura desenvolve, a partir de uma sistematização orientada para um resultado, que é uma Caxias mais desenvolvida. As aulas estão acontecendo duas vezes por semana. O método aplicado vai contribuir para melhorar a gestão municipal. A Dom Cabral trouxe muito conhecimento para a gente e integração entre as secretarias, que eu acho que é o mais interessante, porque junto nós vamos conseguir fazer uma Caxias bem melhor. O programa de gestão para resultados teve início em 15 de maio e será concluído ainda este ano, no mês de agosto. E Caxias só tem a ganhar, inclusive a população. O sucesso não vai ser nosso, o sucesso vai ser o desenvolvimento bem maior, o desenvolvimento sustentável do município de Caxias. Caxias.